Fala galera do canal Salve rapaziada do canal Fabio Giga Pro Tem que mitar com a minha voz Tá bom, espera Salve rapaziada do canal Fabio Giga Pro Estamos aqui hoje, junto na minha casa É assim que eu abro o canal então? É É assim? Salve rapaziada do canal Fabio Giga Pro Iniciando mais um vídeo aqui na minha casa Hoje estou com a minha diviníssima Nós dois estamos de dieta séria agora Júlia, como que é? Você sempre está de dieta né? Eu sempre estou de dieta Ela sempre está de dieta, mas eu agora estou de dieta Então nós vamos tomar nosso café da manhã aqui juntos E vamos mostrar pra vocês qual que é o café da manhã De uma musa fitness Musa fitness não, vai pegar a mão né De uma wellness profissional Uma wellness Uma wellness que está buscando a sua vaga para o Mr. Olimpia E um café da manhã de um profissional que está procurando o seu Pro Debut Eu ainda vou estrear no Pro Então vocês vão ver meu café da manhã E o da Júlia Júlia, é o seguinte, acho que hoje vai dar briga Só tem uma caixa de ovo A gente pediu para o João trazer, só que o João não entendeu muito bem Tem uma caixa de ovos Quantos ovos você vai comer agora? Cinco Eu vou comer dezesseis Acabou Você vai ter que comer quinze Não dá? Não dá? Quinze e ela cinco Então eu vou ter que comer quinze e ela cinco Ontem eu estendi ovos para você É verdade Então rapaziada, só para você estender Uma cartela dessa de ovo não dá para o café da manhã Não dá para o café da manhã Conforme tu imagina e podia Então é o seguinte, meu café da manhã vão ser quinze ovos Na verdade são dezesseis ovos Mas vai ser quinze hoje Porque não deu para correr Não tinha para comprar Então vai ser cinco ovos da Júlia Quinze mil Vendo em Minas vende cinco A gente com trinta Aqui vende com vinte Verdade Então a gente vai ter que depois sair para comprar ovo Vamos comprar a caixa, né? Tem que ir lá na tacadão Tem que ir lá na tacadão comprar a caixa Quantos vêm na caixa? Trezentos e seiscentos Trezentos e seiscentos, né? É, trezentos e seiscentos Então vamos lá Bora fazer esse café da manhã Eu, né? De novo Por isso que eu te amo Por isso que eu casei com você É muito mais fácil fazer dieta que a Júlia Porque ela já prepara para ela E prepara para mim também, entendeu? Aí o bagulho fica louco E quando eu faço Você quer que eu faça? Não Não, não, não Tá vendo? Eu até me proponho a fazer Vai lá, não deixa Por que não, Júlia? Muito obrigado Você não gosta da minha comida? Não, sério O negócio que é tipo Não tem como dar errado Você faz um A galera já viu aí, né? Cuscuz Do monte O que aconteceu Mas Vamos lá O cafézão da manhã vai ser o seguinte, ó O meu seriam, né? Quatorze claras Dois ovos inteiros Então daria um dezesseis Na Júlia cinco Eu vou deixar, então Uma clara mesmo Vou comer treze claras Dois ovos inteiros Certo? Ou senão eu posso comer Doze claras Dois ovos inteiros Vai dar uma compensada na proteína Então vai ser isso Então, rapaziada São vinte e um ovos Só no café da manhã Quantos ovos você come por dia? Total? Dez Dez ovos por dia Eu como trinta e dois ovos por dia Então são quarenta e dois Ovos por dia Quarenta e dois Vezes trinta Acho que é mil duzentos e sessenta Mil duzentos e sessenta ovos por mês Mil e duzentos e sessenta ovos por mês Sabe o que é isso? Haja a galinha A caixa tem quantos? A caixa tem Pula a galinha, velho Trezentos e sessenta Então tem que ser Quase quatro caixas Quase quatro caixas Caramba Então depois, ó A gente vai fazer nosso café da manhã aqui Vou mostrar Não é só o ovo, né? Além do ovo tem as outras coisas Vou mostrar o café da manhã da Júlia Que está em preparação Pra competir em julho Junho Que ela vai em busca aí do seu Sua vaga pro Olimpia Eu vou competir lá pro meio de agosto, setembro Vou mostrar o meu café da manhã dela Pra vocês verem qual que é a dieta De um casal bodybuilder O bom é que quando A gente tem de dieta Acabou a graça, né Júlia? Acabou os iFood Acabou o açaí Acabou o chocolate no mercado Acabou, né? Acabou a minha resistência Isso, né? Isso é muito bom, galera Então quando você tem um cadastro de atleta Os dois comem basicamente Os mesmos alimentos Quase Lógico que as quantidades diferentes Mas Bom que os dois estão de dieta Os dois se ajudam O único problema é quando chega na finalização Que aí o bicho pega Aí os dois Com dieta restrita Daquele jeito Hum, maluco Aí, ó Ó O box come Ó É um querendo matar o outro Na finalização aqui Mas vamos lá Vamos fazer esse cafejão da manhã Bom, rapaziada Aqui em casa São 42 ovos por dia 1260 ovos por mês Eu quero saber de você Aí na sua casa Quantos ovos por dia, vai? Quanto você come você Ou sua família? Como que é a questão? Qual foi o máximo de ovos Que vocês já comeram por dia? Deixa nos comentários aí Que eu vou ler Qual que é a média Aí pra mim Tem uma noção aqui De quanto que ovo Nós estamos gastando aqui Em julho Quanto que tá a caixa de ovo, julho? Ah, hoje ela tá Acho que 110 120 Antes tava uns 100 reais O caixa Aí subiu um pouquinho Finalmente Entre 110 e 120 A caixa com 360 ovos 360 ovos Quanto que tá aí na sua cidade Essa caixa de ovo aí? Vende essa cachorra também 360? Quanto que tá aí? 12 a 15 a bandeja? Tá caro, hein, mano? Tá Acho que tem lugar Muito mais barato aí, né? Ah, deve ter Fala aí Qual a região do Brasil você é? Quanto você gasta no seu... Pra gente ter uma noção A gente sempre faz essa enquete Que é legal a gente saber Quais que são os valores aí Que varia muito Aqui em São Paulo As coisas são bem caras A gente sabe, né? Mas é isso aí Uma caixa com 360 ovos 110, 120 Uma caixa menor De 12 a 15 Com... É, eu já paguei até 16 É Então depende da região Deixa aí nos comentários Pra gente saber Como que tá aí o Brasilzão Em relação aos ovos Tá fazendo o meu primeiro, amor? Ah, eu vou fazer o meu mingaule Ô menina, viu? É preguiçoso, mas funciona, e é o único jeito que ele come aveia, eu não como. Eu ia falar que é o jeito monstro de fazer, ou você não adessa, Júlia? Não é que não é essa não, fala. Então tá, é o jeito preguiçoso de fazer mingau. Ah, se você falar que não consegue fazer isso aí, filho, aí você desiste da vida. Me ajuda aí, Júlia. Você é minha parceira, pô. Queimando meu filme aí no meu canal, mano. Eu ia falar que é o mingau do monstro, é o mingau do preguiçoso. Então é isso aí, o mingau do preguiçoso, galera. Vamos fazer o mingau do preguiçoso. Aqui, ó. Vão ser 120 gramas de aveia. Haja aveia também, né? Nossa, e aveia tá indo bastante também. Eu comprei a no Seasa uma vez, um saco de 20kg. 20kg? Quanto sai o saco de 20kg? Mas é muito barato, valeu, é muito barato. A aveia tá indo bastante. Por dia... Duas caixinhas dessas. É, duas caixas aí, mais de 300g de aveia por dia. Porque eu sempre compro de caixinha assim, maluco, no mercado é 20 caixinhas dessas, talvez. Mas eu vou lá no Seasa, né, comprar que é mais barato mesmo. É que, mano, é tanta correria no dia a dia que não dá pra fazer nada. A gente, às vezes, tem o mercado aqui do lado, eu passo ali e já pego. Essa frigideira vai caber tudo aí, Júlia? Dá, meu. Seu pãozinho já tá pronto aqui, né? É. Fala aí pra galera o que você come de carro. Bom, meu café da manhã aí pode ser bem versátil, mas eu ainda sou autorizada a comer pão. Poder comer aveia também. Vou fazendo muitas escolhas ao longo do dia. Mas, geralmente, eu não abro mão do meu pãozinho no meu café da manhã. Quem acompanhou a minha finalização, né? Sim. Viu que eu comi isso até o final. Inclusive, lá em Campinas, quando você ganhou seu ProCard, você tava comendo pãozinho, né? Comendo pãozinho. Basta adequar as quantidades dentro da dieta, né? Encaixar direitinho, não tem erro. Ovos. 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 E frutinha. Fruta também? Só que a nossa logística tá uma beleza. Tá sem fruta também. Tem só uma mão. Tem que sair. É um mix de frutas. Mas, domingo é isso, né, gente? Domingo é o dia que a gente tira pra poder comprar bastante coisa. Pra poder rever o que tá faltando na dieta. Não tem como comprar tudo de uma vez, porque acaba estragando. Apesar de ser uma quantidade grande, né? A fruta é uma coisa... Acaba estragando rápido, né? Então... E também a gente tá, né? Atendendo consultório, treino. Então, domingo é o dia que a gente tira pra fazer as compras, pra tirar tudo... Tem que treinar hoje ainda. Tem que fazer... E essa fase da preparação ainda não começou, mas... Eu preciso fazer uma hora de cardio por dia. Pode usar só a hora da minha dieta, tá? Eu tenho que fazer uma hora de cardio por dia. Pensa que não. Mas é uma hora de cardio. É... Uma hora e pouca de treino. Até contando mais um pouco de deslocamento. Vai e volta. Dá quase três horas, né? Dá quase três horas aí tudo. Mais até. Aí tem que me alongar. Aí tem que ir atender no consultório. Aí tem que mexer no Instagram. Aí tem que... Que mais? Responder paciente. Responder paciente. É... Tem que arrumar o cabelo. Tem que cuidar de mim. Tem que... Ficar bonitona pro Fabião. É, tem que aguentar. Não tem que fazer mercado. Ó, vamos perguntar aí. Se liga, João. Vamos filmar o tamanho do bagulho. Boa. É, filho. Você acha que é fácil ser monstro? Você acha que é fácil? Pensa que é brincadeira? É, a galera só sabe falar assim. Ai, nossa. Eu quero crescer. Eu vou fazer tudo que eu puder, né? E tal. Mas chega na hora do novo ver, não é fácil. Você quer competir, filho? Então segura o rojão, que o bagulho é louco, tio. Não é fácil. Chega um momento que os treinadores, os coaches falam assim. Pra atleta, tá gente? Isso aí é atleta. Não é uma pessoa que quer botar o cheiro e tal. Mas atleta não tem que querer, não tem que gostar. Atleta faz o que tem que ser feito. E então a gente tenta ir da melhor maneira possível. Mas chega um momento que eu tô indo pro salo, não e não e acabou. Você chega e fala, puta, não aguenta mais comer isso. Não tem que ir pro salo, não tem que comer mais, mas não. Se vira. Se come isso. Você não quer ser campeão? Então você vai ter que comer isso. Ah, eu não tô conseguindo fazer muito tarde. Não, não, não. Assim, você sabe o que você vai fazer e vai ter que fazer, né? Você quer ir ao primeiro lugar ou você quer ir lá passar vergonha? Essa é a filosofia, entendeu? A galera não tem boi. A gente não, a gente não tem o prazer de se alimentar. A gente, na verdade, nós nutrimos nosso corpo do jeito que tem que ser. É, a gente tenta fazer com certo prazer, né? Mas assim, chega uma fase da preparação que eu acho que pra você é bem mais difícil. Um pouco mais alta a categoria, acho que é mais difícil. Porque você tem que comer muito, você tem que comer mais do que você tá com fome na fase de off-season. E depois você tem que comer mínimo, quando tá em tempo. É, e assim, é a open, né? A open em si, você precisa ser o maior possível, o mais seco possível. Essa é a parte mais difícil. É a categoria mais difícil. Não tem o que falar. Falar assim, ah, ao ano você não pode nem secar tanto. Então assim, tem um limiar ali. Não é que seja fácil, mas... Júlia, vou fazer meu mingau de preguiçom. Mostra o mingau de preguiçom. Aqui ó, fervi a água, certo? Aqui tá a minha aveia. Aí o mingauzinho de preguiçoso é assim, ó. Você joga a água quente aqui. Não, você liga nesse bagulho. Era o mingau do monstro, agora virou o mingau do preguiçoso. Põe a água quente aqui, ó. O que que eu venho? Tampo. E deixa aqui, ó. Deixa dar uma cozidinha aí no vapor. Nossa, que tipo, ó. Essa receita, hein. Porra, Júlia. Vai, vai vir meu, você preserva a minha receita de monstro. Aqui ó. É um jeito mais fácil de fazer que esse. Aí cozinhou o bagulho. Por isso que é de preguiçoso. É. Pode ser do esperto, né? É. Pode vir pelo outro lado. O cara põe no micro-ondas. Esquente um pouquinho e mexe. Esquente um pouquinho e mexe. Esquente um pouquinho e mexe. É, já põe ali logo. É, o mingau do preguiçoso mesmo. Aí ó. Tá pronto o mingauzinho do preguiçoso, ó. A veta cozida. Não, você não faz mingau. Aí eu venho aqui, ó. Jogo na minha cumbuca do monstro que você sabe. Que essa cumbuca é pra tudo. É pra marmita, é pra almoço, é pra janta. É a cumbucona. E aí ó. Vamos deixar claro, John. Ó. Ele não gosta de um mingau. Ele gosta de uma maçaroca. Se você quisesse que ficasse mais mingau, era só botar mais água. Ele não botou de propósito. Porque senão as pessoas vão... Né? Isso aí é um... É. Eu gosto assim. Minha particularidade. E agora galera, ó. Vai meia maçã, tá? Meia maçã só. É o máximo que eu posso comer agora. Eu tô de cabo um pouco mais baixo. Pra galera que sabe aí. Eu tô passando trampo com o Eduardo Corrêa. E aí a dieta muda toda semana. Eu mando foto, ele olha o shape. Muda a dieta. Manda foto, olha o shape. Muda a dieta. Manda foto, olha o shape. Muda a dieta. Então... Tá gordo, né? É. Tava gordo, né? Fazer o quê? Eu tava em off, querendo chegar no 140kg. E agora eu vou ter que me adequar. Aí a dieta nova. Então é isso aí, rapaziada. Daqui a pouco a gente vai pôr na mesa ali. Nossa, e o tanto de ovo que tem ali, mano? Ah, pra salvar, vocês sabem, né? Pra salvar é o temperinho da Growth. Pra comer esse tudo de ovo, filho. Usa esse tempero aqui, mano. Que você come uma caixa de ovo. Tranquilamente. Esse temperinho aqui, ó. Ranch. Ranch. Esse molho aqui, ó. Cebola, queijo e alho. Eu gosto desse. Mano. Se você tem temperinho aqui, não desce desse ovo. Com os dois. Tá pronto aí, Júlio? Tá quase. Isso aí, rapaziada. Café da manhã do casal alienígena. Então é isso aí, rapaziada. Vamos comer agora. Julinha, três fatias de pão. Quantas claras? Cinco. Cinco claras, um ovo inteiro. Cafézinho. Cafézinho preto. Meu. O seu cheddar e o meu ranch. Deixa eu jogar aqui, porque senão não desce não, filho. Esse tempero aqui, sal, mano. Ele fica tipo um salgadinho. Nossa, fica. Maravilhoso. Isso mesmo. Eu vou acerto. Parece um salgadinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu achei que você não ia dar conta de comer isso. Tá vendo? Quando a gente quer. A gente faz. É, filho. Água bate na bunda. Bom, rapaziada, esse aí. Esse é o nosso café da manhã. Café da manhã do alienígena. Preparado com muito carinho, muito amor. Espero que vocês tenham gostado aí. É, tem uma referência do que nós estamos comendo agora na nossa preparação. E fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai sair pra fazer compra. Vamos lá comprar ovos. Tem que levar uma picape, né, pra colocar os ovos. Vai ter que levar uma picape pra colocar tanto ovo na caçamba. É, é bom que os nossos porta-malas são minúsculos. Então é isso aí, rapaziada. Logo mais nós vamos estar no mercado fazendo nossas compras. Tem que comprar muito mais que ovo. Muito mais. Vamos comprar bastante coisa hoje. Comprar peixe também. É verdade, seu peixe. Então, fica ligado no canal. Próximo vídeo a gente fazendo compras. Galera, se você não é inscrito no canal, dá essa força aí. Se inscreve aí. Não custa nada. Vai ali, ó. Só clica. Não paga nada. É de graça. Se inscreve aí que ajuda bastante nós a produzir mais conteúdos pra vocês. Deixa seu like e deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.